Pessoal, quem gosta de som potente, áudio bom, sabe que a JBL é bem top, né? E tem muitas pessoas que não sabem, mas JBL, Harman Kardon e AKG faz parte da Samsung. A Samsung é a empresa grandona por cima, a dona, e essas marcas são especializadas em áudio, mas acaba meio que sendo tudo a mesma coisa, porque muitos produtos, você tem ali alto-falante Harman Kardon, por exemplo, dentro de caixa da JBL, tem bastante mistura, tem bastante conexão, uma com a outra acaba sendo meio que uma tecnologia única, né? E os caras são bons, viu? A maior parte dos carros de luxo, pessoal, repara, que tem som assinado, normalmente são as categorias mais premiums que você tem som assinado. Você vai ter lá assinado pela Harman Kardon, né? Então, assim, são muito tops, então se você está em dúvida sobre qual marca você vai pegar, dentro dessa estrutura, elas fazem parte da mesma companhia. Aí você tem que ver o tamanho, né? O tempo de bateria, a duração, o uso que você quer, se a prova d'água você não é, né? A durabilidade, o tanto que o som, a qualidade do som para aquilo que você gosta, porque tem som que tem grave muito forte, tem agudo, às vezes muito forte, tem gente que não gosta. Então, você tem que saber também se você consegue calibrar o equipamento ou não. Tem bastante coisa dentro dos equipamentos que faz bastante sentido, às vezes, você migrar para uma marca, para um dispositivo ou para outro. Eu vou deixar o link aí das principais referências em relação a som dessas marcas, os principais produtos. Aqui na descrição, acessa, dá uma conferida. principalmente se você gosta de som de qualidade, não sai pegando de qualquer marca, não. Tenta entender a origem, de onde vem e todos esses fatores e garantia que essa marca dá. Porque, às vezes, pessoal, tem tipo de... Às vezes, eu já vi muita gente que estoura alto-falante, porque, às vezes, o cara é músico e você vai testar algum instrumento, você vai colocar algum tipo de som que a caixa não está feita para aquilo, né? Às vezes, você coloca um microfone e o microfone é horrível para o som e aí você zoa a caixa. Tem bastante coisa que acontecem aí e você precisa entender bem do equipamento para você não comprar o equipamento errado. Às vezes, a pessoa gasta mal grana e, cara, ela comprou o equipamento errado, não serve, não era para aquilo que ela queria, né? Se você gosta de dar festa em casa, sabe? Essas paradas assim, aí vale a pena vocês pegarem os equipamentos prontos mesmo. Na JBL tem caixas que são muito tops, assim. Se você tiver algum modelo, pessoal, para dar festa em casa, festa, sei lá, algum tipo de aula, coisa do tipo, né? Fit dance lá, aquelas danças e tudo mais, bota aí o modelo que você usa aqui nos comentários e coloca assim, ah, eu tenho a caixa tal e eu uso para isso e ela é top. Isso é legal, vocês ajudam várias pessoas que passam aqui no canal só de estar fazendo isso, né? É, normalmente, em academia, né? Essa parte de dança, a JBL, o pessoal utiliza muito, o churrascão lá, a galera usa muito a JBL, que é muito bom. O produto pronto, né? Quando você tem o Bass Boost ali da JBL, cara, os produtos prontos que vêm com essa tecnologia mais para festa, mais para animação, esse uso mais fim de semana, vai, vamos colocar assim, o uso mais de fim de semana, a JBL é show, assim, é quase difícil, muito difícil você errar, se você quer uma caixa de fim de semana, você errar com a JBL, né? Então aproveita para deixar o like, se inscreve aqui no canal, também ativa o sininho, esse vídeo foi bem aberto, né? Foi um vídeo bem aberto, mas qualquer dúvida que você tem em relação a som, deixa aqui nos comentários, que eu também estou sempre passando nos vídeos e respondendo, às vezes demora um pouquinho, mas uma hora ou outra eu vou ver o seu comentário aqui, eu respondo para vocês, beleza? Então participa aqui do canal, bota aí nos comentários, os comentários, mas só para vocês entenderem que essas marcas fazem parte da mesma estrutura de uma marca de muita credibilidade, que é a Samsung, que já é uma marca global, né? Que faz vários itens, não só o sistema de som aí e tudo mais. Deixa o like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, muito obrigado, e dá uma conferida aí nos links da descrição, se você gosta de som de qualidade. Valeu, pessoal, tchau, tchau!